Aqui chegando aqui é o Luke quem vos apresenta mais uma game aqui do Sniper Contrats Sejam bem-vindos rapaziada, vamos ter que vir aqui nesta firma Aqui fazer a missão encontro e provas de mortes do programa, no programa no caso Vamos lá, vamos subir aqui e vamos chegar lá agora, vamos chegar lá e fazer a missão que tem que ser feita Dando continuidade aqui, logo logo vai entrar o Forza Motorsport 7 Vamos jogar online, vamos jogar diversas formas e modos de jogos A apresentação vai ser com o Gold, com o Gold Luz, aqui da equipe Gold e Luke Valeu rapaziada Ó, dois caras na frente, rapaz E agora? Um tá com frio, ó Ai, 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 ele não vai mais sentir frio a partir de hoje Ó lá, ó Rapaz Foi Fique ligado nas novidades MotoGP Gold A partir desta gravação, ele já tá gravando a game dele do MotoGP 18, valeu? Pegando munição, vamos dar aquela chegada básica aqui Eles por detrás estão a querer eliminar a todos que estão aqui, entende? Então vamos com cuidado Opa, aqui tem um Sentinela tem aqui Um sniper, a gente tá meio longe É claro, é pra cá, é lá embaixo, ó É, fica lá embaixo Nessa direção que eu tô indo Aqui tem um sniper Uma filmadora Vamos lá Na cabecita Certo Perfeito Vamos agora descer E eliminar Outros que estão lá Aqui é a continuidade da série Sniper Contratos Eu comprei o resto das DLCs que faltavam no jogo Então deverá ter mais missões a ser feitas Né? Eu ia fazer este lado e mais o outro e ia terminar Mas como tem as DLCs Vão ser missões a mais a ser feitas Fique ligado, virá muita coisa boa Quando acabar esta série virá o Sniper Contratos 2 Eu pretendo trazer pro canal Vai ser a continuação de um Que é topzera Lá tem um sniper lá Eu vi com binóculos Eu vi com binóculos Pegou Bora aí, reto Vamos ter que eliminar Os Que estão aqui Os soldados que estão aqui Aqui é barra Deve ter filmadora No local Rapaz Opa Sniper 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 Vamos ver aqui Se não é detrás Aqui É Saiu até fogo Faísca Nossa Cérebro voando por tudo que é lado Tá doido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar aquele cara lá Vamos marcar Vamos marcar E ter a noção Do que poderemos fazer aqui Este ali Este aqui Vamos lá É o primeiro Da fila Já viro Alguma coisa Desqueja Vindo Se matar Esses dois Que negócio Se eliminar Aqui tem que dar Uma de sniper Não tem jeito E acabou O fôlego E Vamos seguir ele Não vamos deixar ele Vivo Já que ele Alardeou Então vamos Pegar ele Aí Tem lá Detrás Aqui Filmadora E começar Atirar Temos que tirar Essa filmadora Tirar esta Filmadora Perfeito Parece que eu vi Alguém Correndo Naquela direção Mas Vamos Ficar Aqui Na moita Pegou Pior Para o cara Não morre O cara Ali É duro Na queda Entende Missão Duro Na queda Vamos ver Aqui Tem outros Lá Correndo E Já devem Saber Onde eu estou Aí Ficou Um pouco Difícil Atirei Um caralho Perfeito Menos Um Para Incomodar Menos Um Para Incomodar Esse Se Abaixa Não tem Como Acertar A gente Tem que Encontrar Provas De Morte No Programa É a Missão De Hoje Aqui Nas Séries Sniper Contratos Opa Tem um Cara Aqui Perfeito Vamos Subir Ali Em cima Vamos Subir Aqui Vamos Lá Melhor Daqui De cima Lá Já Ficou Muito Visado Matar O Cara Morto Tem Esse Nesse Beleza Beleza Acertou Acertou Munição Munição Rapaz Bem Agora Eles Deve Estar Me Vendo Alguma Filmadora Acho Que Aquela Que Eu Não Depois Eu Vejo Isso Vamos Ver Primeiro Aqui Vamos Aproveitar Já Foi Perfeito Deve Tchau, gente! O que é isso? Esse cara aqui é bem ruim De lidar com ele Ó, acerta vários tiros Mas ele não morre Tem a proteção, agora embaciou Vamos mais uma Final agora Aí Ele tem aquele capacete, parece a prova de balas Mas quando atira Dentro da Da viseira, é fatal Aqui olhando Tem mais um aqui Aqui não tem Mais ninguém Opa, ali vem um E bem daquele do cara que tem a proteção maior Contra tiros Rapaz Perfeito Temos que tirar essa filmadora Ó, tá mostrando, ó Tem um sniper vendo E é através Desta filmadora Vamos agora ver isso aí Vamos lá O negócio é ver Onde tá ela Nesse canto Não Sniper Eu também não consigo ver Onde que tá É da... Essa filmadora, ó Tá dando sinal Aqui desse lado É aqui, ó Tá apontando Tem que tirar Perfeito Vamos sair Vamos sair Porque da onde vem um Vem dois Olha lá, ó Perfeito Vamos pegar mais munição Vamos abastecer E vamos pra lá Eu peguei o modo Para machetes Para mais munições Aí facilita, né Vamos atirar daqui, ó Ali tá Dois toques Meu sangue espirrando Meu Deixa disso, rapaz Vamos descer A gente vai ter que ir lá Não tem mais escapatória Ó, tem um cara lá ainda Um ou mais, né Então a gente tem que ir lá Tem que ir lá ver Ir lá ver Agora você pode assistir também 4K Eu rendenizei também Também para 4K, tá O gráfico tá muito bonito O gráfico desse jogo É muito lindo, né Tá rendenizado para 4K também, tá Você pode ter a opção Né Para 4K Se o seu computador Assim permitir Tem para mim 80p 720p Todas as resoluções Olha lá Foi Estamos dentro da firma Vamos olhar no mapa Dá aquela olhada É Estamos dentro Ali é o objetivo, ó Esses pontos vermelhos São os que eu matei Os soldados mortos No caso, né Opa Torreta ali, ó Montadeira de armas Lá fora Aí não tem condições O negócio é pra cá Aqui não tem nenhuma margem de filmadora Foi tirado Tem que olhar bem Pra não dar uma bola fora, né Eu tirei antes, né Mas a gente tem outras Filmadoras Ó lá Lá tem um outro soldado Perfeito Aqui tem mais munições Agora eu tenho bastante Cochete Ó, dá pra pegar Tudo isso É munição Que não acaba mais Entende Pega esse Esse modo Compre esse modo aí Que é muito bom, tá Ajuda um monte aí Tu eliminar os soldados Aqui dentro do jogo, né Agora a gente já tá no objetivo Vamos ver agora Qual é o objetivo aqui Vamos ver no mapa Gente, tá do lado do objetivo Mas virado pro lado errado É pra cá Ó, estamos no objetivo Ó, é bem aqui Na caixa de brinquedos De criança Aqui, ó Vamos analisar Encontre provas, né De morte Né No programa Missão feita Concluída Ó Os pingos vermelhos São os soldados mortos Já foi Vamos se retirar Pra fazer O upload Né A extração, né Do nosso Serviço Do nosso contrato A gente tá aqui Temos que subir Pra ir Para a área de extração Vamos lá Sniper Bem lá Bem lá Da frente Ó lá Tem mais dois soldados Acertou no peito Agora Fechou bonito Show de bola Aí estão os dois Dois soldados Dois soldados Eu não vou matar Vou deixar Só se for obrigada Se não é jogar o serviço Fora Ó, rapaziada Vai entrar o Forza Motorsport 7 Vamos jogar online Multiplay Vamos fazer tudo Gold O Gold Vai Entrar Ele vai apresentar A apresentação dele É única Do nosso querido Amigo Player Humilde Carinhoso Não tem como ele Ele é o sorriso Do canal Como eu sempre falo Um salve Meu amigo Gold Tamo junto Meu amigo E ele vai apresentar Tá O Forza Motorsport 7 Tá Valeu Vai entrar no canal Aqui tem uma filmadora Vamos acertar E tirar ela E claro Né Vamos Levando as games Aí Né Para todos vocês Aí é o soldado Que eu matei O outro Correu Um salve Para Para Ana Maria Do Amor à Poesia Nossa poeta Do Youtube Para o Max Né O nosso amigo Querido Que sempre está Dando aquela Força E para todos vocês Os novos Inscritos Que com carinho Vem dando A sua confiança Aqui para Conosco Um salve Com nosso Coração Salve Grande Aqui para Todos vocês Então a gameplay Chegamos Num ponto De extração Estamos Então Feito o trabalho Que o Pai Celestial Abençoe A todos vocês Fortemente Aquele abraço Missão completa Aqui da série Sniper Contratos Encontre Provas De mortes Num programa Valeu Nosso Muito obrigado I've got your data Good work Seeker Tchau 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 Tchau